Então, eu estou passando aqui só para dar um aviso rápido, estamos quase chegando a 800, quem será o inscrito de número 800, hein? Então é isso, e vai ter um especial incrível, assista até o fim do vídeo. E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu trago a vocês o jogo Dead Plague, tanto faz, é o seguinte, o jogo, como o nome já diz, esse passo é um apocalipse do zumbi, e o que eu posso fazer nesse jogo? Tem várias habilidades, você pode ter habilidades, com XP que você tem, tem esse negócio aqui com as caixas que você abre, compensa abrir elas com o dinheiro do jogo, tem armas, aqui muitas armas tem. Aqui eu uso aquele sistema do blueprint, que você pega as partes da arma e monta no total, é o total. Então, tem o cooperativo online, e tem o campanha offline, tem também os equipamentos aqui, mas é tudo caro. Aqui são configurações, volta, vamos no modo campanha. Bem, eu já fiz, deixa eu ver, quatro fases, tem a cinco que está em pendência ainda para fazer, e tem essa S, essa S você só pode ir com o personagem feminino, eu não posso. Eu suponho que cada fase, que são várias e várias da campanha, deve ter uma S. Vamos na... Ah, e como o sistema do jogo é? É simplesmente eliminar o maior número de zumbis, identificando a área e fazendo algumas missões, dando a história. O jogo tem uma história bem complexa a ter. Vamos na quinta, que eu não consegui fazer. O que seria essa quinta aqui? Entendi já. Vamos, o jogo é rápido e instantâneo para carregar. E estamos no jogo. É para recolher amostras de DNA. São três, no total. Tem que ser rápido, que os zumbis, eles vêm muito quando você começa a tirar. Vou correr aqui um pouco, né? Esse negócio da tela ficando escura, são as nuvens passando. O jogo, ele está pesando uns 80 megas na Play Store. Vou download it aí na descrição, se caso você se interesse por o jogo. Ele não é tão difícil de jogar na aplicada que eu acho no jogo. Simplesmente foram os zumbis, que chegam de hordas, milhares, se você começa a atirar muito. Mas o jogo é bem fácil até. O jogo já está ali, uma amostra de DNA. Tem uma caixa de munição ali, aqui em cima. Ah, o jogo está sendo em português também, vocês podem notar. Tem alguns zumbis que se aguentam mais tido que outros aqui, então... Vou trocar para a minha metralhadora aqui, Hermi. O mais perigoso é esse bordão ali. Me dá uma explosão ferrada, ele. Cadê o outro zumbi? Eu joguei um pouco aqui nessa fase, não vou mentir dizendo que não joguei. Eu joguei só um pouco, só consegui achar dois zumbis. Porque no terceiro, eu morri quando eu fui... Estava perto dele já. Não disse? O maior problema é isso aqui, os zumbis vão cercando todos os lados. Aí eu já comecei a errar dano, já. Aí achei um. Só falta mais um. Ok, achei bala aqui também, né? Erregando minha arma. Só mais um. Para a gente finalizar aqui. Ali já, já achei. Tem um barril ali para esse explode ali. Aqueles zumbis deixaram escapar, eles vão rodear. E vamos pegar ali. Pronto, coletei as três amostras de DNA. Agora dá no pé daqui. Outra caixa de munição aqui. Então, gente. Eu vou encerrar por aqui que o grafador tela já pediu arrego por causa da memória. A memória. Começa a falar ruim quando a garganta fica ruim. É o seguinte. Se caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal. Estamos quase chegando aos 800 inscritos. Então, o que será que eu vou fazer nos 800 inscritos? Vocês vão escolher. Eu vou dar as duas alternativas aí. Eu vou dar uma volta para a rua gravando. Ou eu vou na casa assombrada que tem nem esse dado. Então, vocês escolhem. E é só isso. E fiquem bem. Amém. Vamos lá.